Olha só, no vídeo passado eu te mostrei três principais estratégias básicas que você consegue estar utilizando nos três principais mercados para estar ganhando dinheiro, tá bom? Hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar a minha estratégia que eu estou utilizando atualmente, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu estou executando essa estratégia há mais de semanas aí, há mais ou menos umas três semanas, e eu vou estar te passando essa estratégia hoje que você pode estar utilizando tanto a opção binária, tanto em mini índice, tanto fórex, conto ações, qualquer tipo de mercado que utiliza análise gráfica. Eu vou estar te passando de graça aqui, e o que eu peço para você, claro, atenção, anota, papel e caneta na mão, deixa o like aqui, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos, vem aprender comigo que agora você vai ganhar dinheiro de verdade no mercado financeiro. Essa estratégia, ela é chamada de estratégia a favor do objetivo, não foi eu que criei. A estratégia é utilizada há muito tempo, e é um padrão que o mercado segue, mas muita gente não olha para ele, muitas das vezes, esse capa seguindo só o básico, que foi aquele que eu expliquei para vocês. Mas, além do básico, tem muitas outras coisas que o mercado segue, que funciona e muita gente não utiliza. Deixa dinheiro na mesa, e eu vou passar para vocês hoje esses padrões que o mercado segue, quase sempre ele segue esses padrões, e vocês vão estar colocando esse dinheiro no bolso. Então, atenção para cá. Nesse quadro aqui eu desenhei para vocês uma tendência de alta, tá? Essa é uma tendência de alta. Nesse quadro aqui eu coloquei uma tendência de baixa, tá bom? Vocês vão entender agora exatamente o que eu quero dizer com isso, tá certo? Vamos lá. Em uma tendência de alta, vocês sabem que o mercado se movimenta por objetivo, ou seja, o objetivo desse mercado agora está nessa resistência. Depois que ele romper essa resistência, o objetivo do mercado vai ser essa nova resistência. Aqui é a mesma coisa, ó. Depois que ele romper essa, ele vem para essa daqui de baixo. Então, você já sabe agora que o mercado se movimenta por alvos, ó. Os alvos são as resistências e os suportes, tá bom? E a estratégia é exatamente entender isso aí. Parece complicada, mas é simples depois que você entende. Então, vamos lá. A estratégia nada mais é do que você ir a favor dos objetivos do mercado, apenas em tendências, tá? Esse tipo de análise não aplica se você tiver aí mercado lateralizado, que tende a não dar muito bem. Eu já expliquei o que é o mercado lateralizado para vocês. Aqui, vocês vão aplicar esse tipo de estratégia apenas em mercado de tendência, ou seja, grande e baixa ou grande e alta, tá bom? Então, vamos lá. O mercado não há tendência de alta, ele vai brigar nessa resistência, ó. Vai tocar 1, vai tocar 2, vai tocar 3. Pode romper na terceira, pode romper na quarta, na quinta, mas ele vai romper essa primeira resistência aqui. E assim que ele romper essa primeira resistência, onde é que ele vai estar querendo ir? A próxima resistência vai ser o objetivo desse mercado. Porque a próxima resistência é o objetivo desse mercado, o nosso objetivo também vai ser ir junto com o mercado, tá? Não coopere contra o mercado, que isso é dar tiro no próprio pé. Por isso que muita gente perde dinheiro no day trade, por ir contra o mercado. Ou seja, o mercado está subindo e a pessoa quer vender. Porque na hora que ela vende, o mercado dispara mais ainda pra cima. Ou seja, o mercado também está descendo, a pessoa quer comprar. Na hora que ela compra, o mercado dispara mais ainda pra baixo. Isso aí contra o mercado, você nunca deve ficar fazendo isso. Sempre vai a favor do mercado. Agora que você já sabe que o mercado vai se movimentar por algo, ou seja, o primeiro alvo dele é essa resistência aqui, assim que ele romper ela, o próximo alvo é essa segunda resistência. Então, nada mais é do que a estratégia. A favor do objetivo é você ir junto ao mercado. Porém, tem uma coisa que vocês precisam ficar atentos, tá? Vamos lá. Falso rompimento que eu utilizo nessa estratégia aqui pra vocês ficarem de olho pra não perder dinheiro, tá? Que é o quê? Vamos lá. Se o mercado tocou uma vez, duas, e ele explodiu pra cima aqui, tá? A vela não fechou ainda. Essa vela só explodiu pra cima, tá? Passou da resistência aqui. Mas essa vela não fechou ainda. Se essa vela que explodiu aqui passou dessa resistência, ela retrair e fechar abaixo novamente, voltar pra zona aqui de resistência, você não pega a entrada porque é um falso rompimento. Agora, se essa vela explodir pra cima e a próxima vela que vir nascer acima dessa resistência, aí sim você pode estar pegando a sua entrada. E a sua entrada nada mais é do que vai ser assim que a próxima vela nascer acima da resistência. Se você pegar em um mercado que não tem tempo, ou seja, como índice é forte, você pode estar pegando assim que a próxima vela nascer. Apenas essa vela nascer acima da resistência, você pega a entrada aqui com o objetivo que o mercado vende nessa próxima resistência aqui. E o que pode ser aqui na próxima resistência? Você pode estar colocando o seu stop gain aqui, ó. Certo? Ó, pra quem não sabe o que é o stop gain, é o stop de ganho, tá? Quando o mercado bate onde você predestinou, a sua operação fecha e você ganha o seu dinheiro. Então você pode estar colocando o seu stop gain aqui nessa próxima resistência, tá bom? Ou seja, você vai esperar o mercado concretizar aquilo que eu te falei, você vai comprar bem aqui assim que ele nascer a próxima vela e vai esperar o mercado ir no objetivo próximo dele, que é a resistência, e lá vai ter o seu stop gain. Tá? A sua operação vai fechar automaticamente. A mesma coisa em tendência de alta, tá? Apenas se a vela que estourou terminar abaixo do suporte. Tá? Se essa vela que estourou voltar pra zona aqui, ó, é falso rompimento. Agora se ela estourar e nascer a próxima abaixo do suporte, você pode vender aqui, ó. Vou botar a seta, você vende exatamente aqui, ó. Querendo que o mercado busque o próximo suporte, tá bom? Então nada mais é do que essa estratégia a favor do objetivo fazer isso aqui, ó. Exatamente o que eu disse pra você. Tanto em tendência de alta como em tendência de baixa. Então, foi esse o vídeo. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta o vídeo e assiste. Ou deixa aqui embaixo no comentário que eu vou te responder. Se quiser trocar um papo comigo lá no Instagram, perguntar, tirar dúvida, o meu Instagram vai estar aparecendo aqui e também vai estar na descrição. Vai lá que eu vou ter o prazer de te responder e te ajudar da melhor forma possível. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto e até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado.